Uma empresa de reciclagem que vinha funcionando desde o início do ano, já é a segunda vez que fizemos a abordagem no local. Numa primeira, ele foi preso com um irmão, o Terço, e nessa segunda vez, depois de recebermos denúncias e representarmos pela busca e apreensão no local, deparamos também, mais uma vez, com o local sendo utilizado como venda de distribuição e comercialização de drogas e, mais uma vez, comprovamos que o Terço, utilizando a família, estava praticando atividade ilegal naquele local, utilizando a empresa apenas como fachada.